Oi gente, tudo bom com vocês? Olha eu aqui de novo, vim gravar esse vídeo aqui para iniciantes, né? É uma confeitaria para iniciantes, estou aqui com um bolo de 1,5 kg, é uma aula de... Não sei se vai ter muitas aulas dessa não, depende de quantas curtidas vai ter, tá bom? Eu vim ensinar para você como você consegue fazer sim um bolo sem você ter bicos caríssimos aí da Wilton. Da Wilton? Vamos decorar sabe como? Vamos fazer uma decoração simples usando produtos da lojinha de 1 real. Babi, como assim? Como assim eu vou usar coisas da lojinha de 1 real? Olha, você vai comprar esse monte de bico aqui, tem 7 bicos, 7 bicos de confeitar, fora o suporte, o bocal aqui que você coloca, você troca o bico, entendeu? Primeiro você vai colocar o bico aqui, assim, aqui vai estar cheio de chantilly, vou explicar tudo passo a passo para vocês como que vai ser, porque tem muita gente que está pegando o bolo pela primeira vez e não tem muitos bicos para trabalhar e eu vou te falar que você não precisa de muitos bicos para trabalhar, você só precisa de um. Mas caso você queira fazer uma graça nos bolos, queira fazer uma coisinha mais diferente, então eu vou te mostrar uma coisinha mais diferente, que são os bicos da lojinha de 1 real, tá? Vamos supor que aqui está cheio de chantilly, aí você já trocou aqui, ó. Aqui você vai estar usando este, olha o saco, gente, tudo muito profissional. Eu praticamente paguei mais caro no saco do que nos bicos, o saco é 1 real, porque eu achei o saco dos bicos muito pequeno, mas ele vem com um saco, tá? Só para ele. Aí aqui, ó, você vai encher de chantilly aqui, vou pegar aqui meu pau para toda a obra. Olha, você vai encher aqui, gente, eu estou ensinando a decoração mais simples do mundo, tá? Olha, olha, vai encher aqui de chantilly o seu saco, estou ensinando o jeito mais simples também de você pegar no seu sacão. Então, ó, encher aqui de chantilly, você vai apertar um lado para baixo, sem preferência para o lado que não estiver escorrendo. Olha, olha isso. Tira todo o ar, o possível ar. Babi, surgiu um bolo para mim. Babi, eu só faço bolo de pote, porém surgiu um bolo para mim de quilo e eu não sei fazer. Eu não sei como que eu posso estar fazendo esse bolo. Então, ó, você tirou todo o ar do seu saco, que está meio amassadinho, porque eu passei até um durex aqui para não correr o risco de soltar, porque o outro saco, ele é meio que um plástico duro, resistente, que dá para ver que não vai soltar. Porém, ele é muito pequenininho. Aí eu peguei o meu aqui mesmo. Tem jeitos mais simples, tá, gente? Tem jeito mais fácil de encher o saco, que você coloca num copão aí, sabe aqueles copos de whey de academia? Você coloca o saco dentro e enche de chantilly, mas eu estou ensinando os jeitos mais práticos, as gambiarras da confeitaria para você, tá bom? Aí você dá uma volta aqui. Evite ficar pegando aqui nessa parte que a mão da gente, principalmente, é... Eu estou falando pela minha mão, tá? Minha mão é muito quente. Então, é... Evite ficar pegando toda hora aqui. Pega aqui em cima e vai... Eu vou te ensinar agora como que você vai fazer. Aí, ó, vamos separar aqui essa parte. Decoração com objetos da loja de um real. Isso aqui é uma espátula. Deixa eu passar ela aqui no meu paninho. Você tem que sempre ter um paninho velho com você. guardanapos para você estar sempre limpando as suas coisas, tá? Para não acumular resíduo no bico, para não... Eu não vou ensinar os paranauê para você aos pouquinhos, tá bom? Olha, o que que acontece? Isso aqui é uma espátula da loja de um real. Ela vem com esse lado aqui, ó. Serrinha. E esse lado liso, que seria o lado para cortar bolo. Eu ainda não testei nada. Vamos testar pela primeira vez. Eu tinha um bem parecido com esse. Olha, estamos aqui com um bolo decorado com recheio doce de leite com coco. O recheio de doce de leite é caseiro. É daqui do meu canal. Eu que inventei esse recheio, quer dizer, eu acho. E estamos aqui com o recheio baba de moça com abacaxi, tá bom? O nosso bolo já está nivelado. Nosso bolo pegou um descanso aí de três horas. Porque ele está no descanso aí desde as três da tarde. Agora são seis horas. Aí o que que acontece? Vamos colocar chantilly aqui. Aí o bolet de um quilo e meio vai para dois quilos. Tá entendendo como que é as gambiarra da vida? Colocou, ó. Todo o chantilly aqui em cima. Vamos usar aqui, ó. O nosso... É... Nossa espátula para cortar. Isso aqui não é uma bailarina, tá? Para quem está aqui no canal há um bom tempo. Há um tempinho atrás. Pelo menos há uns quatro, cinco vídeos. Sabe que isso aqui foi ganhado. Esse vídeo aqui é praticamente o custo zero, ó. Começou a alisar. Estou alisando com uma espátula da loja de um real, tá? Uma espátula, um cortador. Eu não sei direito o nome disso aqui não, né? A embalagem que eu já joguei no lixo. Está escrito espátula. Espátula, cortador. Aí aqui, ó. Com a própria espátula mesmo que eu tomei assim. Gente, ó. O segredo para você decorar seu bolo é você colocar bastante chantilly. E vir só limpando, tá? E vem só limpando. É, coloca bastante chantilly. Vai alisando. Ó, o mesmo chantilly que eu coloco aqui. Eu pego ele de novo. Você só precisa ajeitar ele na pontinha aí da sua... Gente, até com faca você consegue alisar um bolo. Você acredita nisso? E vamos lá. Nas gambiarras da vida, né? Espero que esse vídeo aqui esteja bastante de... Bastante... Olha lá. Esteja bastante dislike para eu me motivar. Espero que esse vídeo tenha bastante like. Que é para... Ó, você vem comendo pelas beiradas o chantilly que já vai estar sobrando. Aí a gente já vai alisar aqui as beiradas, tá? Isso aqui é um bolo de última hora que surgiu aí para você que não sabe nada de fazer. É... Nada de como... Como que faz um bolo, entendeu? Essa massa está aqui no canal. É a massa mais simples que eu aprendi em toda a minha vida. É... Também aqui no canal tem a massa da Deia. Do curso Gordices da Deia Bolo. A massa dela é muito boa também. Muito gostosa. Super indico. A Deia é super profissional. Gosto muito do trabalho dela. Ela faz uma massa pão de ló. Muito gostosa. Também tem aqui no meu canal, tá? É... Ó. Estamos alisando, tá gente? Aí você vai alisando, vai alisando, vai alisando. Com espátula de um real. A minha espátula, ela está meio tortinha. Se você prestar atenção. Ela não está totalmente... Ela não está totalmente nela. Está meio assim. Mas eu vou... Vou achando o jeito dela. Eu tinha que ter prestado atenção na hora que eu estava comprando. Mas mesmo assim, ela está fazendo um trabalho assim, ó. Um trabalho assim, ó. Que que está indo. Que está indo. Que está indo. Que eu estou muito feliz com esse bolo aqui. Eu já estou com vontade de cortar esse bolo aqui. Aí, ó. O leite condensado. O leite condensado, ó. O doce de leite está insistindo em querer aparecer. Mas não tem problema. Não tem problema. Porque a gente vai vir com uma decoraçãozinha aí. Que... Procure não retirar fotos da internet. A não ser que você... Que você... Não, não, não. Não vou falar isso. Não, não tira foto da internet. Porque para você fazer um produto igual de outra pessoa. Meu, é muita sorte. Vai ser só aquele também que você vai conseguir fazer. Porque, meu. Os meus bolos, eles saem praticamente todos iguais. Então, já é a mão daquela pessoa. Se ela só sabe fazer arte, ela sempre vai fazer arte. Mas se ela só sabe fazer burrada, um dia ela pode ser que ela venha fazer arte. Mas vai demorar. Então, é... Cada... Cada bolo. Cada receita. Tem uma história em cima daquilo ali, entendeu? Então, não adianta você querer tirar uma foto da internet. Falar que o bolo é seu. Porque não vai dar certo. Que na hora que uma pessoa quiser aí, esse bolo aí. Esse Paranauê vai dar tudo errado. Meu bolo insiste em ficar com o meio e um alto, mas não tem problema, não. O que você tá achando desse bolo? Ai, Babi, aqui tá meio ondinha, Babi. É. Olha aí, ó. Decoração de bolo com produtos da lojinha de 99 centavos. Babi, onde que tem essa loja? Babi, onde que tem essa loja? No braço. No braço, mas em todo lugar. Em todo lugar tem lojinha de 99, de 1,99. E vamos alisando. Ui! Olha, até na porta eu raspei o... Lembrando que esse bolo aqui é aqui pra... Esse aqui é aqui pra casa, mas a metade dele só. Porque a outra metade eu vou fatiar e vou colocar nas embalagens pra venda, tá? Eu tô alisando muito, mas não é porque eu gosto muito de alisar, né? É que eu tô tirando o máximo de chantilly, porque aqui em casa... É... Quem vai comer esse bolo aqui, que vai ser... Meu esposo, minha sogra... O pessoal não é muito fãzão de chantilly, assim... Não, meu marido não gosta muito de chantilly. Eu fazia antes cada roseta, cada roseta. Aí na fatia dele eu só via lá. Comia o bolo todo. E deixava os bitelão das rosas. Me dava uma raiva isso. Olha aí, gente. Prontinho. Nosso bolo está alisadinho. Nosso bolo está alisadinho. Ó. Alisadinho. E olha que eu nem sou fã de ficar alisando o bolo, porque eu já venho com aquele trabalho, aquele trabalho em cima, entendeu? Aí pronto, já, entendeu? Aí o que que você vai vir aqui, fazendo aqui? Você vai pegar um guardanapinho limpo aí, tá? É lógico, o guardanapo tem que estar limpo. Você vai passar aqui, ó. Sem deixar encostar no bolo, entendeu? Ó. Vai dobrando. Eu tenho o lencinho certinho, que a gente usa. Tá ali, coisa e coisa e tá ali. Aquele rolão. Só que é o seguinte. Esse vídeo aqui é um vídeo custo baixo, um vídeo que surgiu de última hora aí, esse bolo pra você fazer. Eu tô te dando as coordenadas pra você tá fazendo esse bolo aqui, entendeu? Aí já vai se desfazendo do guardanapo sujo, entendeu? Vai se desfazendo do guardanapo sujo. Vai pegando o guardanapinho limpo. Não tenha dó não de jogar o guardanapo sujo não fora, porque é pra você não sujar o recipiente onde você tá montando esse bolo aqui, que creio eu, que já era no pratinho lá, que você vai tá levando pro seu cliente, entendeu? Custo... Babi, por quanto saiu esse bolo aqui pra você, Babi? Esse bolo aqui saiu pra mim por R$9, tá? Tá saindo pra mim por R$9 o custo dele. Ah, Babi, para! Tô falando pra você, mas cara, que acho que foi o abacaxi. Olha aqui, ó. Agora, olha a nossa decoração. Tá dando pra você ver aí direitinho? Pegou aqui, ó, esse bico aqui, ó. Foca no bico. Não vou passar nomes de bico que você não vai entender nada. Só sei que esse kit aqui, ó, que eu tô te falando aqui, você encontra na loja de R$99. Pode ser que esse bico aqui custe até R$1,99 em alguns lugares, tá? Não duvido nada. Vamos ver a decoração. Você sentiu? Não precisa estar limpando o bico toda hora. Mas você sentiu que seu bico tá sujo? Olha o que que eu tô fazendo. Eu tô fazendo ondinha. Eu jogo, eu jogo, eu jogo meu, 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 meu bico pra lá e puxo. Eu jogo ele pra lá e puxo. Eu tô fazendo conchinhas, tá? Só pra você entender melhor. Aí ele vai dar uma explodidinha. Não tem problema, que na hora que, onde explodir, você já vem tampando. Decoração simples aqui, tá bom? Ó, sujou um pouquinho aqui. Sujou um pouquinho o bico? Assim que, lógico que o bico vai tá sujando, né? Ele tá transferindo aqui o chantilly. Aí você vai tá pegando, vai tá limpando o seu bico e fazendo as conchinhas. As ondinhas, seja lá, cada um chama de um jeito. Ó. Eu seguro em cima, eu seguro em qualquer lugar o saco de confeitar. Você vai tá jogando pra lá. Ó, olha. Porque eu não tenho mais onde colocar, gente, o prato. Ó, jogou pra lá, puxou pra cá. Jogou pra lá, puxou pra cá. O bico sujou, a gente vai e limpa. Dê preferência pra limpar com pano também, se você tiver aí. Eu tô com um pano aqui. Aí você já aproveita e já passa esse pano aqui, onde que deu uma sujadinha ali. Sujadinha não, né? Forma feia de falar sujadinha, sujeirinha. Ó. Pegou e puxou. Aí aqui, ó. Olha como que tá ficando. Olha como que tá ficando a situação. A situação tá ficando desse jeito aqui, ó. Tá? Isso aqui, na verdade, é pra encher linguiça. Essa decoração aqui, que você tá fazendo o maior trabalho por fora do bolo. A pessoa tá olhando. Nossa, que bolo que é aquele? Que bolo grande que é aquele ali que eu falei. Nossa, tá? Aí aqui, ó. Onde você vê que tá mostrando o bolo. Você puxa pra cima. Gente, olha a gambiarra desse bolo aqui, ó. Com esse mesmo bico aqui, você tá puxando agora pra cima a situação, entendeu? Não sei se essa decoração também existe em algum canal aí. Espero que sim. Vamos dizer, a Babi vem aqui só inventar. Quando você arrasa pra cima... Gente, essa daqui é a decoração, acho que, mais simples que eu fiz na minha vida. Ó. Do mesmo jeito que você fez aqui, você não vai fazer nele todo subindo. É em alguns lugares, tá? Esse bolo aqui, ele tem um charme. É fazendo e limpando. Fazendo e limpando. Fazendo e limpando. Por isso que eu digo, cada bolo... Tem a identidade do dono. Todo bolo tem a identidade do seu dono. O seu dono consegue olhar o seu trabalho. Em qualquer lugar aí que ele esteja exposto como trabalho de outra pessoa. Quem fez realmente aquele trabalho, sempre vai conhecer. Por quê? Porque ali tem amor, né? Ali tem amor naquele trabalho, entendeu? Deixa eu ver mais ou menos onde que tá ali. Ó. Com o mesmo bico, gente. Aqueles outros biquinhos ali eu acho meio sem graça. Mas tem decoração pra todos eles. Tem uns que vem precisando de um reparinho assim. Que vem com um pouquinho de sobra de plástico. Que eu vou te mostrar aqui como que tá. Mas você consegue tirar com a tesoura, tá bom? Também? Querer o quê de um bico de... Querer o quê de um bico de 99 centavos? Se eu falei um em 99, me desculpem, tá, gente? É 99 centavos, tá? Loja de 99 centavos. São raridades hoje em dia, né? Mas existe. Vai fazendo e vai limpando. Aí aqui eu acho que precisa de só mais uma. Olha a situação. Eu vi um bolo de casamento mais ou menos com a decoração parecida com essa. Ó o quê que acontece aqui. Você vai tirar todo o seu chantilly daqui de dentro. Ai, Babi, tira esse chantilly pra quê? Babi, tira esse chantilly pra quê? Que eu vou te mostrar a arte da situação, como que vai ficar aqui, entendeu? Olha. Vai abrir seu saco aqui de novo. Vai colocar o quê agora? Vai colocar outro chantilly que nós preparamos aqui. E chantilly rosa. Tá vendo? Puxa um pouquinho pra cá. Agora aqui, ó. Gente, eu tô mostrando o jeito mais fácil. Não sei o jeito mais fácil que esse pra você tá fazendo os seus bolos. Ó. Não tem importância, você acabou de jogar o rosa em cima do branco, mas é essa a decoração, entendeu? É uma decoração meio que de unicórnio. Só que só faltou o verde, né? E outras coresitas aí. Olha, aperta esse recheio aí pra baixo. Vai tirar todo o ar que tá aqui dentro. Opa, saiu rosa. Aí, olha. Saiu rosa. Aí, olha o que a gente faz aqui. Rosas. Bem onde terminou essa nossa decoração aqui, ó. Precisa nem limpar o bico, ó. Só que é uma rosa um pouco mais diferente, tá? Ó. Aí você vai fazer outra rosa no centro. Entendeu? Aí você pode fazer uma pitanguinha aqui. No meio das rosas. Olha. Só que não ficou muito bem uma pitanguinha, né? Aí você vai diversiando, ó. Você vai encher por cima de pequenas pitanguinhas. Só que com esse bico aqui. Onde você vê que tem espaço pra você colocar uma pitanguinha, você vai colocar. Não tem mais espaço pra colocar pitanguinha. Chega de alisamento, né? Chega de... Ai, meu Deus do céu. Vou enfeitar tanto esse bolo que ele vai pra 3 quilos. Por quê? Porque o chantilly, ele pesa. Olha, gente. Peraí que eu vou focar um pouco melhor em cima, tá? Pra vocês verem. Aí agora a gente vem com o quê? A gente vem com pérolas. Isso, pérolas. Vamos colocar em cima... Em cima das nossas rosas. Não vou colocar em cima das pitanguinhas, porque essa pérola aqui é mais dura do que tudo. Só faz o cabo aqui com o meu bolo quebrado até o dente. Aí agora, ó, olha de perto essa situação. Olha. Não consigo filmar melhor que isso, gente. Aqui tá mostrando um pouco, tá vendo do lado? Você pode cobrir mais. É uma decoração simples, tá vendo? Aí você vai cobrindo as imperfeições. Mas não deixa de ser uma decoração bonita. Entendeu? Olha, tá vendo o que ali tá mostrando, ó? Daquele lado ali. Mas é muito simples. É só você fazer mais um ganchinho ali. Que tampa. Olha. Decoração. Com bicos de um real. E espátula. Sei lá como que se chama aquele negócio ali. E espátula de um real. Você faz uma decoração de um bolo simples. Tire foto desses produtos que você vai comprar. Essas coisinhas assim baratinhas pra você fazer. E você vai ver o tanto de cliente que vai aparecer querendo o seu produto. Não precisa mentir. Não precisa mentir. Tira foto de outros lugares pra dizer que o produto é seu. Entendeu? Não faça isso. Aí agora eu vou tirar uma fatia aqui pra vocês verem como que fica, tá? Essa situação aqui. Aí vamos voltar aqui pro nosso lugar. Agora vamos cortar. Vamos cortar com o quê? Com a nossa espátula. A nossa espátula é de um real. Por quê? Porque estamos fazendo um vídeo usando produtos de um real. Aí você vai dar preferência pra cortar onde? Onde tá meio que mostrando aqui, né? Olha. Podia dar uma limpadinha aqui só pra não melar ali. Vou tirar uma super... Patia. Vou colocar no pratinho. Só não... Só não arrumei um pratinho de um real. Mas já faltava. Mas peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu não tenho pratinho de um real. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Até tenho, viu, gente? Mas é tão feio o pratinho. Pratinho verde e pratinho amarelo. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar em um pratinho de vidro mesmo, tá? Oxe, cadê? Nossa, foi ele que deixou o negócio lá. Olha. O pratinho era verde, não tem nada a ver com o bolo. Aí a nossa patinha ficou assim. Esse recheio amarelo é baba de moça com brigadeiro. Esse recheio mais escuro é leite condensado com coco. Não sei se dá pra ver aí direitinho. Aí vamos colocar aqui no prato. Mas eu vou tirar direitinho a sapatinha daqui também, porque eu preciso tirar uma foto, né? Fica aí bonitinho, hein, menina? Então é isso, tá, gente? Vou ficando por aqui com o nosso bolo de... Espero que vocês gostem aí. Um bolo simples assim, de coração. De uma menina assim que é simples e que vem ensinar um negócio assim pra você se virar de coração, tá? Esse aqui é o meu bolo. Essa é a minha arte. Eu faço lindos trabalhos com produtos caros. Eu tenho um bico aqui, eu tenho um bico, viu? Que eu não sei onde que eu tava quando eu paguei 13 conto nele. Parece até número de zica, né? Mas eu trabalho com produtos caros, mas também sei trabalhar muito bem com produtos baratos. Por quê? Porque a gente não pode esquecer das nossas origens. A gente tem que começar aos poucos. Eu comecei... Sabe essa batedeirinha aí que você tem de 50 conto aí? Aquela de dois ganhos? Geralmente ela custa 50 reais. Eu comecei com uma batedeira dessa. Eu comecei com uma batedeira dessa. E eu fiz lindos bolos, bolos maravilhosos assim. E o que eu tenho pra dizer é o que eu tenho pra dizer pra você que tá começando. Não se ilude não no mundo da confeitaria, que hoje em dia uma pessoa tem uma batedeira planetária, que hoje em dia uma pessoa tem só bicos da Wilton, que hoje em dia a pessoa tem bailarina, a pessoa tem várias coisas. É claro, porque isso daí depende da condição de cada um. Mas eu acredito que se você começar a se virar com produtos baratinhos e não com produtos caros, você que não tem condições, não se ilude. Não se ilude. Eu tenho que começar com a planetária, eu tenho que começar com bico caro. Entendeu? Não se ilude com bailarina. Não, não se ilude nisso aí, não. Então, começa com o mais simples, que do mais simples você vai conseguir fazer cada obra de arte que você vai ficar assim impressionada, tá? Então, esse aqui é o meu trabalho, tá bom? Essa aqui é uma super fatia, gente. Olha a fatia aqui da pessoa. E aqui é o outro bolo, tá? O resto do bolo, né? Na verdade, todo bolo e tá mais pra resto é aquele ali, né? Mas olha que delícia que tá esse bolo. Uma decoração bonita, que você vai fazer também. E um bolo desse aqui, ele sai em média 40 reais o quilo desse bolo, tá bom? Então é isso que eu tinha pra falar pra vocês, tá bom, gente? Um beijo, ó. Um beijo. Fiquem com Deus e boas vendas pra nós. Tchau, gente. Dá like aí, hein?